Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal. Eu vou começar agora a preparar algumas coisas. Na verdade, eu vou começar a cortar uma carne. Eu fiz um plano alimentar durante essa semana, então eu já sei algumas refeições que a gente vai fazer. Então eu vou cortar a carne, vou fazer algumas almôndegas também. Eu estou começando a gravar esse vídeo agora à noite, que é umas 5h45. Mas amanhã eu volto para complementar com vocês, para mostrar todo o plano alimentar que eu fiz aqui para casa, pensando no reaproveitamento e tudo mais, tá bom? Então fica aqui no vídeo comigo. Pronto, eu cortei. Aí eu fiz alguns bifes assim, ó. Bem grande, que eu quero fazer na chapa. Aí dei uns cortes também aqui. Vou colocar na bolsa. Fiz dois desse. Cortei alguns bifes assim, menor também. Aí eu vou fazer uma porção. E se na hora eu achar que é pouca carne, aí eu faço a cebolada com uma batata também. Aí também cortei alguns pedacinhos assim, porque eu vou fazer almôndega. Mas eu só vou fazer amanhã. Então eu vou guardar aqui nessa sacolinha. E amanhã eu vou usar ela mesmo para guardar as almôndegas congeladas. Então amanhã cedo eu faço com vocês, né? Pronto, tudo certinho aqui. O picadinho, né, para fazer as almôndegas. Aqui tem uns bifes menores. E aqui tem dois bifes bem grandões. E eu só vou usar um por refeição. Estou pensando, se amanhã eu lembrar, eu vou tirar um pedaço desse para colocar no sol. Porque ela dá uma secada e muda o sabor, sabe? Parece carne de sol mesmo, só que aí ela seca no sol e não no sal, que é o que normalmente as pessoas fazem. Aí você compra um tipo de carne, mas consegue fazer tipo dois tipos, sabe? Fica bem gostosa. De vez em quando, quando aparece um solzinho, eu tenho esses bifes grandões assim, eu gosto de colocar. Dia seguinte, já peguei aqui o meu processador. Primeiro eu vou fazer o temperinho, né? Que eu vou usar metade de um tomate, um pouco de pimentão, coentro, cebola. Vou triturar. Agora eu vou colocar um pouco do nosso tempero caseiro, porque tem alho. Mas se você não tiver nenhum temperinho caseiro, eu já ensinei esse que eu usei aqui no canal. E se você não quiser fazer, você é só acrescentar alho aqui dentro e triturar tudo, tá bom? E agora eu vou começar a colocar os pedaços de carne. Eu não sei se eu falei ontem, mas o corte de carne que eu tô usando é coxão mole e você pode usar o que você preferir. Passei aqui pra tigelinha e agora eu vou acrescentar os temperos secos. Você vai acrescentar o de sua preferência. Então eu vou colocar aqui, ó, colorau, gominho e o sal. Você pode acrescentar molho shoyu também, que ficou uma delícia, tá bom? Agora eu vou misturar e eu vou misturar com a mão, porque a gente não vai usar nenhum tipo de farinha, nem ovo, nem nada. Só de ir mexendo com a mão já vai dar liga e a gente vai conseguir fazer as bolinhas. Agora já tá ótimo pra fazer as bolinhas. Aí eu dei uma apertadinha assim e já dá pra formar a bolinha, tá vendo? Aí eu vou fazer as bolinhas e vou colocar nesse prato aqui que eu deixei reservado. Pronto, deram 12. Na verdade ainda sobrou carne aqui, mas eu vou fazer essa carne pro nosso jantar de hoje. Inclusive, minha gente, eu tô fazendo isso, né, 3 horas da tarde do dia seguinte. Hoje eu tirei meu dia mais off mesmo. Então eu tô preparando agora, então nós já tomamos café, já almoçamos e eu vou começar a preparar o jantar. Aí aqui deu 12, né, que é mais ou menos pra duas refeições aqui de casa. Eu vou congelar ela no prato e depois que essas bolinhas estiverem congeladas, é que eu vou colocar todas em um saquinho. Porque quando elas congelam separadas, quando você coloca dentro do saquinho, elas não juntam. Então eu vou colocar agora pra congelar e também vou aqui pro fogão preparar essa carne aqui junto com vocês. Então aqui na panela eu vou colocar um pouco de óleo e vou colocar a carne. Não tem muito segredo não, né, minha gente? A carne já tá toda temperada, com os temperinhos secos e também com as verdurinhas que a gente cortou, né, puxar tudo. E eu vou fazer ela com bastante caldo, porque vocês já sabem, o caldinho ajuda a molhar o cuscuz, porque nessa panela aqui já tem cuscuz que sobrou de hoje de manhã. Então já temos uma preparação pronta pro jantar. E quando você come o caldinho da carne junto com o cuscuz fica uma delícia também, então vai render, se a gente já sabe. Vou deixar dar uma fritada aqui. Agora que fritou eu vou colocar água e, minha gente, eu experimentei essa carne e o tempero ficou top. Então, se você não quiser fazer as almôndegas, mas se você quiser congelar a carne já temperadinha assim, façam do jeito que eu mostrei, se possível, porque ficou uma delícia. Tá bom de sal, tá bom de tempero. E aqui não tem segredo não, né? Agora eu só vou deixar cozinhar mesmo, porque normalmente o que eu mostro pra vocês é acrescentando as verdurinhas, é colocando os temperos, mas como essa carne já tá pronta, isso aqui é uma mão na roda. Então quem puder fazer assim ficou uma delícia. Agora lembra, tem que congelar, não pode deixar só na geladeira, tá bom? A não ser que você faça de hoje pra amanhã, porque a cebola, o tomate vai liberando água e se tiver congelado, não tem problema porque não vai liberar, né? Tá congelado. Mas se você deixar na geladeira, a carne pode estragar, tá certo? Então a carne ficou pronta, tá bom? Eu deixei ela terminar de cozinhar. O molhinho ainda tá meio ralo, mas como eu quero que renda, né minha gente? Eu não vou deixar engrossar muito não. E o cuscuz, né, como eu disse a vocês que já tava pronto, eu coloquei pra esquentar aqui. E pra quem tem acompanhado essa semana sabe que junho toma chá. E agora que o clima por aqui tá de dia bem quente e a noite frio, ele sempre faz chá pra ele com várias ervas. Vou até desligar aqui. Com limão, com gengibre, com umas folhas aqui. E não é um chá gostoso não, mas eu sei que ajuda bastante em relação à saúde. Ele não só toma isso agora nesse tipo de coronavírus não, viu? Toda vez que o clima tá meio assim, ele faz e toma. Pronto, ó, jantinha aqui. Prontíssima. Eu prometi pra vocês que eu mostrar o meu cardápio semanal e eu vou aqui nesse vídeo ainda. Amanhã eu volto com vocês pra mostrar o cardápio e as refeições do dia, tá certo? E como hoje foi um daqueles dias, né, pra eu ficar mais quietinha, descansar um pouquinho dessa última semana que foi cheia de vídeos, né? Então eu deixei pra mostrar amanhã com calma, pra eu explicar bem direitinho pra vocês. Porque às vezes o que eu como não é o que você come, é às vezes o que eu gosto e você não gosta. Então amanhã eu vou ensinar também mais ou menos como você montar e vou mostrar tudo bem certinho, tá bom? Então fica aqui que amanhã eu volto. Pronto, minha gente. Então agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o cardápio semanal antes de começar a mostrar as receitinhas. Bom, então, primeiro eu organizei aqui no meu caderno, dessa forma, separando por café da manhã, lanchinho, almoço, mais um lanche e o jantar. Eu separei no caderno porque eu sou uma pessoa que gosto muito de escrever, mas se você quiser pendurar na geladeira pra não esquecer alguma coisa, também tem essa opção aqui, ó. Eu não lembro aonde foi que eu peguei esse plano, né, alimentar, mas tem na internet, muita gente disponibiliza. Acho que faz mais de dois anos que eu tenho esses assim também, então eu não vou saber aonde foi que eu peguei. E aqui vem mais ou menos do mesmo jeito que eu faço no caderno. Aí tem cardápio semanal, a data, se a semana foi boa, se foi ruim, aí café da manhã, almoço, lanche e jantar e aqui os dias da semana. Então assim, por muito tempo eu usei esse, mas hoje eu prefiro me organizar com o caderno. Lembrando que eu vou deixar esse plano alimentar todo aqui na descrição do vídeo, bem descritinho, porque se a partir dessa semana que vem você quiser seguir, você pode pegar toda ela aqui abaixo, tá certo? A primeira coisa que você deve seguir, né, quando você vai fazer um plano alimentar, um cardápio semanal, você tem que fazer coisas práticas, coisas que você sabe que vai cumprir. Não adianta você colocar na segunda-feira uma pizza, na quarta-feira uma lasanha de almoço, na terça-feira uma panqueca, se você não tem condições de comprar as coisas toda semana. Se você quiser comer uma comida mais saudável, essa não é também uma opção pra você incrementar. Então coloque coisas possíveis de se fazer. Isso é só pra você ter uma noção do que você vai precisar comprar de frutas e verduras, e que sempre que eu posso, eu faço, porque isso me organiza muito em relação à alimentação. Então, ó, eu vou deixar aqui abaixo, mas vou mostrar tudo bem certinho. Na segunda-feira, que é hoje, eu vou fazer tapioca com coco e o café, pro nosso café da manhã. Pro lanchinho da manhã, mamão com granola. Pro almoço, feijão, arroz, cenoura e chuchu cozidas, e o filezinho de saçame acebolado. Pro lanchinho da tarde, como normalmente tá chovendo aqui essas últimas semanas, eu coloquei chá com bolacha. E pro jantar, cuscuz com carne moída. A terça-feira, eu coloquei, pela manhã, cuscuz refogado com calabresa e o café. Pro lanchinho, banana com aveia. Pro almoço, feijão, macarrão, uma salada verde e a linguiça toscana. Pro lanchinho da tarde, tapioca com coco. E na terça-feira, eu vou fazer sopa com mais sobras. Então, se sobrar qualquer coisa de hoje ou de terça-feira, vou fazer uma sopa com tudo isso. Na quarta-feira, pela manhã, a gente vai comer papa de aveia com canela e café. Coloquei com um lanchinho bolacha. Coloquei com um lanchinho bolacha, que pode ser, né, aquelas bolachas secas. Mas, aqui em casa também tem bolacha recheada, bolachinha de coco, que é uma delícia. Gabriel ama. Pro almoço, macarrão refogado com ovos. Pro lanchinho da tarde, pão assado com vitamina. E pro jantar, tapioca com coco e chá. Pra quinta-feira, pela manhã, cuscuz com leite, de lanchinho laranja. Pro almoço, feijão, arroz, batata assada e bife. Pro lanchinho da tarde, pipoca doce. E pro jantar, pão assado com café. E aqui na sexta-feira, eu separei tapioca com banana e queijo pela manhã. Mamãozinho pro lanche. Macarrão com almôndegas pro nosso almoço. E aqui no lanchinho e no jantar, eu não coloquei nada, porque eu acho que eu vou fazer croissant, que eu tenho congelado na minha geladeira. E eu vou tentar caprichar também um pouquinho na janela de sexta-feira. Expliquei certinho aqui como é que eu faço, tá certo? Porque se você não quiser seguir o que eu fiz, você pode, com certeza, né, em cima das informações que eu dei, fazer um só pra você. E eu vou tentar também tirar uma foto pra colocar lá no Instagram, tá? Vou tentar tirar uma foto, colocar por lá, porque aí também quem quiser seguir o plano e quiser a foto, ao invés de escrever por aí, pode ir lá conferir. Eu também vou deixar meu Instagram aqui abaixo. Então, bora lá começar o nosso café da manhã, minha gente. Teve algumas pessoas me pedindo pra ensinar como é que faz tapioca, porque não sabe. Aqui a minha goma, eu já peneirei, porque fica mais fininha. Às vezes eu não peneiro não, mas a maioria das vezes eu peneiro sim. Aí eu tô com a minha frigideira antiaderente, e eu uso essa porque essa aqui é uma qualidade inferior àquela branquinha que eu tenho. Sabe aquela nova frigideira que eu tenho? Ela é tão antiaderente que é ruim de fazer tapioca, porque desliza muito. Então, o fogo tá baixo. Aí você vai espalhar assim, ó, aos poucos. E o próprio calor, né, que vai subindo da frigideira pra essa goma, vai fazer com que ela se junte. E você não precisa fazer nada. É muito simples, só que você precisa ter um pouquinho de paciência. Nas primeiras vezes não é tão simples, parece simples assim. Mas quando você vai fazendo uma, duas, três, você pega o jeitinho. E hoje eu vou fazer recheio de coco, né. E, minha gente, eu não frito ela dos dois lados, porque eu gosto dela mais molinha. Se você gostar dela bem sequinha, você vira de um lado, do outro, e depois é que você acrescenta o recheio. E como muitos de vocês já sabem, eu não gosto de tapioca só com coco, né. Eu até como, mas normalmente eu gosto de colocar assim, ó, um pouquinho de leite condensado. Agora é só fechar. E a tapioca tá pronta, é só isso. Aí eu vou repetir, fazer outras. E eu não vou fazer muitas, porque sobrou cuscuz ontem à noite, junho, não jantou. Então tem cuscuz aqui, e a carne moída que eu vou esquentar. E é isso que ele vai comer pela manhã, então a tapioca é só pra mim e pra Gabriel. Gabriel, que tapioquinha de queijo, minha gente. Então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de queijo mussarela. A primeira refeição aqui, ó, concluída. Aí eu amo fazer um ok aqui, ó. Como eu gosto de colocar quando eu compro as coisas. Então, ó, a nossa tapioquinha. É, junho fez o café hoje cedo, então por isso que eu não mostrei. E também, como sobrou o cuscuz, né, eu misturei o cuscuz com a carne moída. Que esse aqui vai ser o de junho, que eu tô com vontade de comer de tão bom que tá. E esse aqui vai ser o meu. Então eu vou tomar o cafezinho da manhã e já já eu volto com o lanchinho da manhã com vocês. Ó, 20 minutinhos aqui depois do nosso café da manhã. Como eu não tinha feito nenhuma bebidinha pra Gabriel, né, tipo leite, alguma coisa assim. É, ele pediu suco, então eu fiz. Aí eu tô registrando aqui pra vocês também. É, eu não costumo o Gabriel com suco, tá bom? Na verdade eu não acostumo ele com nada. Nem com leite, nem com suco, nem com vitamina. Porque eu quero ensinar ele que quando tem a gente pode comer. E quando não tem também não tem problema não. A gente passa sem. É lógico que eu não gosto de deixar faltar nada aqui em casa. Mas assim como na casa de todo mundo, uma semana a gente pode comprar mais coisas, outras semanas não dá pra comprar tanto. Então eu acostumo ele quando eu posso comprar mais coisas e quando eu não posso comprar também tá tudo certo. Vocês sabem que ele não tomou mamadeira desde que saiu do peito, né? Ele hoje em dia toma leite se der, mas não é nada, tipo, pra dormir. Não, eventualmente a gente dá um pouquinho de leite a ele quando ele pede. Mas não tem nada de tomar em mamadeira e na hora certinha de jeito nenhum. E também tem dias que ele não toma. Aí ele pediu suco, eu fiz suco de maracujá, né? E como eu ia usar aquelas polpinhas que eu fiz, deu essa quantidade, mas esse copão aqui. Aí eu vou deixar isso na geladeira e esse ele vai tomar agora. Quer suco? Ixi! Hora do lanchinho, viu, minha gente? Eu já cortei aqui uma mão e a minha granola já tá separada aqui. Aí eu vou colocar aqui por cima. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô assistindo ao vivo aqui de um doutor, viu? Sobre a questão de fake news e coisas que realmente são verdade, né? Sobre o coronavírus. Então, se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho aí de alguém falando, é essa live que eu tô assistindo. Esse aqui, Júnior, vai dividir com o Gabriel e eu ainda vou fazer a minha poção. Só que como eu não tô com fome agora, eu espero até dar fome. Chegou a hora do almoço, já comecei ali a separar as verdurinhas bem rápido e vou também fazer a preparação bem rápida. Hoje eu não tenho nada, na verdade, pra reaproveitar, né? Pra fazer aquele esqueminha que vocês gostam, porque ontem a gente comeu tudo que já tava pronto na geladeira. A única coisa que eu já tenho cozido é o feijão, que eu congelei junto com vocês. Então, já coloquei ali pra descongelar, a gente só vai fazer o refogado. E aí, o que foi que eu separei, né? Uma cenoura, duas cebolas, um chuchu, só que o chuchu eu não vou usar inteiro. E uma batata. Também separei aqui o nosso tempero caseiro, que eu fiz junto com vocês. E fora isso, a gente vai usar os temperinhos, um pouco de óleo, margarina, enfim. Mas de legume é basicamente isso. E eu também vou fazer uma salada de alface, né? Mas aí eu mostro depois pra vocês. Pra começar, eu vou cortar aqui essa batata que eu vou colocar no arroz. Vamos lá, né? Vou começar aqui a temperar o arroz. Na panela eu tô colocando o banho de porco. Vou colocar o nosso tempero caseiro. Deixa eu refogar um pouquinho. E em seguida já acrescento a batata. Agora eu vou acrescentar uma xícara de arroz. E, gente, eu gosto, viu, de batata no arroz. Eu já mostrei, assim, algumas vezes pra vocês. Não é sempre que eu faço. Mas como eu vou cozinhar a cenoura, eu não quis colocar a cenoura também aqui no arroz. Por isso que eu tô fazendo dessa forma. Mas fica bem gostoso. E por fim, eu vou colocar o sal, o açafrão e a água. Vou deixar aqui cozinhando. Aí eu já coloquei a minha cuscoizeira pra esquentar a água que eu coloquei aqui embaixo. Porque eu vou fazer legumes no vapor, né? Então já coloquei a água pra esquentar. E agora eu vou cortar o chuchu e a cenoura. E agora eu vou colocar o chuchu e a cenoura. E agora eu vou sair, né? E agora eu vou colocar o chuchu e a cenoura. E agora eu vou colocar o chuchu, assim, Pois bem, né gente, tudo cortadinho aqui. Chuchu não é um legume que a gente consome tanto, acho que eu nem nunca mostrei em vídeo assim. Mas eu quis comprar pra diferenciar aí na questão da alimentação. E vamos ver se eu me adapto e vou comprando toda semana. E vou colocar aqui pra cozinhar. Agora eu vou começar a temperar o frango. Hoje eu vou fazer com um pouquinho de mostarda. Vou colocar aqui, ó. Não vou colocar tanto porque o Juninho não gosta muito de mostarda, mas de um temperinho do frango fica uma delícia. Vou acrescentar também, ó, o sal. Um pouquinho do açafrão pra deixar o nosso franguinho mais amarelado. Vou colocar também o nosso tempero caseiro. E algumas gotinhas de limão. Não vou colocar muito, né, porque antes de mostrar pra vocês, normalmente eu sempre passo vinagre no frango. Aí às vezes eu coloco pra temperar e às vezes não. Estou colocando limãozinho hoje. Agora eu vou misturar tudo. E agora nós já vamos colocar pra fritar. Hoje eu vou fritar com um pouco de banha. E já vou começar a acrescentar os filézinhos aqui. Vou deixar aqui, ó, a panela tampada pra cozinhar bem esse frango. Então eu vou deixar aqui e tá em fogo baixo. Como eu vou fazer esse franguinho acebolado, eu já cortei as cebolas e vou colocar nesse temperinho aqui. Cortei em meia lua. A gente ama a carninha com a cebolinha, viu? Pronto. Aí eu vou separar e a gente vai colocar só no final. E agora eu vou começar a cortar a verdurinha pra fazer o refogado do feijão. E pro refogadinho do feijão tem muito segredo, não. Eu já tinha essa linguiça calabresa congelada e cortada. Aí peguei aqui um pouco de cebola e também tem um pouco de alho triturado aqui dentro. Então vai ser esse o temperinho pro nosso feijão. E deixa eu mostrar aqui, ó. Quando a minha frigideira vai começando a criar essas crostinhas assim, ou queimar um pouquinho mais de um lado do que do outro, eu venho com um pouquinho de água. Aí vai saindo esse sabor e a cor também desse queimadinho e vai passando pro frango, minha gente. Uma delícia. Aí eu não vou colocando de muito não, vou colocando um pouquinho. Aí espero secar e depois vou colocando mais um pouquinho até meu frango ficar bem dourado. Vou tampar agora a panela novamente e quando começar a criar mais crostinha eu vou colocando mais alguns pinguinhos de água até ficar com a cor que eu gosto. E agora eu vou começar aqui o tempero do nosso feijão na panelinha oficial, né? Essa menorzinha normalmente é a que eu refogo o feijão. Coloquei um pouco de banha. Acrescentei também a linguiça. Eu fui cortando ela em pedacinhos menores, tá? Vou deixar fritar um pouquinho. Os pedacinhos maiores de frango eu cortei ao meio tanto pra ver se já tava cozido, né? E agora eu vou começar a deixar daquela dourada final. Mas a dourada final já vai ser com a cebola. Então eu vou acrescentar aqui porque vai cozinhando, vai liberando água também essa cebola e depois fica pronto tudo junto, né? Mais uma vez em fogo baixo. Vou tampar a panela e bora agora ali pro refogar do feijão novamente. A calabresa já dourou. Vou colocar a cebola. O alho também. E vocês já imaginam o cheirinho que fica esse refogado, né? Porque assim, pra mim, calabresa acebolada é top demais. Então vou deixar refogar. Aí depois a gente vai colocar o nosso feijão aqui com um pouquinho de água pra deixar ele ferver. Com o meu potinho já limpo, eu coloquei aqui, né? Piquei na mão mesmo um pouco de alface. Vou cortar pepino, que Gabriel ama pepino, minha gente. Já falei, eu acho aqui no canal. Ele gosta muito. Aí vou colocar também tomate. E como já tá na hora do almoço, já vou temperar, né? Aí vou colocar o molho de mostarda e mel. Que assim, gente, eu não gosto de muita coisa agridoce. Mas esse molhinho, assim, é uma exceção. E eu amo de paixão. Agora é só misturar. E a nossa saladinha já tá temperada. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo, né? Ó, a nossa saladinha. Aqui tá o nosso feijão, que ficou tão gostoso. Um caldinho bem cremosinho. O nosso frango. E, gente, eu já vou logo dizer. Se você tiver todos os ingredientes que eu mostrei pra temperar esse frango, façam. Porque enquanto tava assando, eu já comi alguns pedaços de... E tão bom que ficou esse franguinho, viu? Do sério. Se vocês puderem e quiserem fazer em casa, façam. Porque fica muito bom. E não fica com sabor forte de mostarda, não. Pra quem não quer, só vai usar como tempero mesmo. Fica top. O nosso arrozinho aqui, ó. Tá vendo? Delicinha também. E as verdurinhas eu só temperei com um pouquinho de sal. Quem quiser colocar azeite, coloca. Mas como a gente já tem bastante preparação aqui, que tá tudo bem refogadinho, às vezes uma coisinha neutra, né? Já é melhor do que muita coisa temperada. Então, eu só coloquei um pouquinho de sal. E agora eu vou montar o nosso prato. Acabei de montar aqui meu prato, né? Vocês já sabem tudo que tem. Então, ficou assim, ó. A cebola da carninha, gente, ficou uma delícia. Acho que fica muito bom. Agora são 3h57, 3h58. Acabou de virar, ó. Da tarde começou a bater aquela fome, né? Como vocês viram, o lanche de hoje era pra ser chá com bolacha. Então, eu já peguei aqui, ó, o hortelão lá na hortinha. Só que agora ainda não tá friozinho, né? Assim, porque eu pensei em fazer um chá justamente porque a maioria das tarras estão chovendo. E eu preciso confessar pra vocês que no meu forninho tem um bolinho maravilhoso que eu fiz de limão ontem. E eu não gravei pra vocês por quê? Porque eu não sou muito boa com bolo. E aí eu disse, hoje eu não vou gravar. Aí eu vou me mostrar a fofura disso aqui, minha gente. Eu fiz o bolo ontem. Na mesma hora só sobrou isso. A gente só não comeu o restante do bolo. Porque eu fiz um bolo grande. E a gente já tinha comido praticamente inteiro. Ficou uma delícia, é um bolo de limão. Eu não fiz recheio porque eu queria comer tomando café. Então me desculpem aí, me perdoem. Porque eu não gravei. Mas com certeza eu vou fazer ele outras vezes. Com toda certeza eu vou fazer. Porque ficou muito bom. Levei ele lá pra casa da minha cunhada também. Eles comeram bem rápido. Ela gostou bastante também, os meninos. Então assim, depois eu vou passar a receita e vou mostrar a fofura desse bolo. Olha, gente, ó. Agora não vai dar pra ver muito bem, não. Mas juro pra vocês, tá muito fofinho. Bem gostoso. E olha que hoje já é dia seguinte. Como? Então a gente vai comer esse bolinho agora. Então eu vou levar lá pra laje agora pra gente comer. Gabriel já tá aqui, ó. E eu vou deixar pra fazer o chá, pra comer junto com a bolacha. Lá pra ir 5,40, por aí. Agora 5,48. Eu vou começar a fazer chá, né. O chá que eu vou fazer hoje é de hortelã. Aí eu faço o chá e deixo pra adoçar na xícara mesmo. Porque aqui em casa o Gabriel toma sem açúcar. Juninho toma com menos açúcar. Eu já gosto dele um pouquinho mais doce. Então cada um vai fazendo do jeito que gosta, né. Só não o Gabriel, porque o Gabriel realmente toma sem açúcar. E o chá é só isso. Gente, vê só. A gente tá com fome. A gente não costuma comer arroz à noite, né. Mais cuscuz, pão, essas coisas. Só que sobrou bastante aqui, ó. Do almoço. E a programação pra amanhã é eu fazer um macarrãozinho, né. Feijão e macarrão. Então ao invés de fazer outra comida, já tendo esse arroz pronto, eu cortei assim, né. A carne grosseiramente, a que tinha sobrado do almoço. Coloquei mais um pouquinho de água aqui, né. Como eu fiz hoje cedo, na hora do almoço, pra essa carne esquentar. Eu vou deixar dar uma fritadinha. E depois a gente vai acrescentar o arroz aqui na frigideira. Pronto, ó. Agora secou. Não tá tão sequinho não, mas já tá ótimo assim. Porque eu quero que o arroz dê uma esquentadinha junto com esse frango. Gente, ó. Como a gente achou que o arroz ia ser pouco pra todo mundo. É assim, pra comer e encher a barriga, né. Então o que foi que a gente fez? Cada um vai comer um pouco. A gente deu prioridade a Gabriel comer, claro, como sempre, né. Então ele tá comendo. Eu coloquei essa quantidade pra mim. E depois é que a gente vai tomar o chá e comer uma bolachinha. Mas isso só realmente quando bater a fome, novamente. E é isso, né, minha gente. O plano semanal é muito bom, né. Quando você se organiza realmente. Como eu tinha feito ele desde sexta-feira. Eu nem imaginava que eu ia fazer o bolo no domingo. Ia fazer as coisinhas que eu fiz. E sempre eu dou prioridade a ficar reaproveitando as coisas. Como vocês têm visto aí nos últimos vídeos. Então, assim. Fazer, se programar é muito bom. Porém, nos dias que sobrar uma comidinha a mais. E você não quiser guardar pro outro dia. Ou não quiser congelar. Inventem receitas com o que você já tem. Então, assim. Reaproveitando as comidas. Sem estrago. Sem exagero, tá bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom. Se vocês gostaram, não esqueçam. Clique em gostei que você ajuda o canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E lembrando que eu vou deixar todo o cardápio semanal aqui abaixo. Tá bom. Um beijão. E até a próxima. E até a próxima.